Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, no nosso especial de fevereiro todo dia. Espero que vocês estejam gostando da nossa programação, então se vocês ainda não assistiram os vídeos anteriores, acesse a playlist, vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês verem os vídeos anteriores que estão incríveis, tá? E tem muita coisa ainda por vir. Hoje eu vim mostrar pra vocês uma modelagem em... Quem me acompanha pelo menos há um ano sabe que eu tive um processo de emagrecimento, eu emagreci 16kg, além de ter parado de amamentar nesse mesmo período. Com tudo isso, o meu seio... Murchou! Sim, gente, eu tô com um peito muito pequeno, eu nunca tive um peito tão pequeno na minha vida, tem roupa que eu coloco que ele some, que eu fico toda reta. Então eu sei que isso é a realidade de muitas de vocês, não é um problema pra mim, eu adoro ter o peito pequeno, mas a flacidez e, né, aquela situação do peito incaído, nós vamos aí trabalhando na modelagem, né, nos paranauê que a gente conhece da vida. Eu não usei sutiã com esse vestido e eu acho que vocês vão gostar. Me conta aqui se vocês gostaram. E pras meninas que têm os peitinhos mais avantajados, também pode ser usada essa modelagem, sendo que você pode eliminar o bojo, por exemplo. O bojo, na verdade, ele entrou pra dar sustentação, né? A modelagem, ela veio modelando, veio encaixando o seio dentro, é tudo sob medida, e o bojo veio pra sustentar, porque como a gente tá trabalhando com tecido de algodão, uma linha, uma tricoline, ele não dá sustentação necessária, pelo menos pra mim não. Mas você tem a opção de não usar, também de trocar o lugar das alças, ou colocar uma alça mais grossinha, enfim, fica a seu critério, tá? Muitas coisas podem ser adaptadas. Me conta aqui o que você achou a modelagem bem trabalhada. Já quero deixar aqui de início que não é uma modelagem muito simples pra iniciante, tá bom? A gente vai conversar sobre isso em outro vídeo, mas não é impossível de fazer. Vai com calma que você consegue. Assiste várias vezes e fica tudo certo. Já conta com o teu jóia, tá? Dá o teu likezinho, comenta já pra garantir a nossa interação aqui nos comentários. E bora lá pro nosso tutorial de hoje. A gente vai conversar sobre isso. Pra iniciar a nossa modelagem de hoje, eu vou copiar a base da minha blusa. Já ensinei aqui no canal e vai tá na descrição. O passo a passo de como colocar a pence no método simples que tá aqui no canal. Então, tem o vídeo da base, tem o vídeo ensinando a acrescentar a pence na base. Aqui eu tô com a base industrial, mas vai ser o mesmo processo. Então, você precisa da base com a pence pra gente poder fazer esse modelo. Então, aqui eu transferi as marcações da pence, tá? Aqui tá o ápice. Aqui a gente vai trabalhar um modelo específico e ideal pra quem tem seios pequenos, como no meu caso, por exemplo. Então, aqui a gente vai trabalhar uma modelagem mais indicada pra quem tem seios pequenos. Porque aqui a gente vai colocar um aro, vai ter recorte, vai ter pence, tudo pra dar aquela levantadinha e deixar essa região mais estruturada. Então, aqui eu coloquei a minha base com a pence. Vou localizar o centro do meu ombro e vou ligar aqui no ápice da pence. Então, venho aqui com uma reta e vou abrir uma pence aqui nessa linha. Então, eu marquei aqui um centímetro pra cada lado. Marquei um centímetro pra cada lado, vou abrir essa pence aqui. Agora, você precisa pegar a sua fita métrica e medir do seu mamilo pra cima, do seu mamilo pra baixo, pra você ver quanto que tem de medida nessa região que vai pegar o seu seio, tá? A mesma coisa você precisa fazer do início ao final do seu seio, pra gente ver o tamanho que a gente vai colocar aqui de forma a cobrir todo o busto. Todo o busto não, todo o seio, na verdade. Então, essa é uma peça totalmente sob medida. Você pode fazer no manequim ou tirar as medidas do corpo mesmo. Quando você definir, no meu caso, por exemplo, tem aqui a referência do ápice da pence. Então, daqui pra baixo, você vai colocar metade desse valor. Coloquei aqui na marcação do meio da pence, ó. Eu tenho aqui o centro da pence, né, da minha base. E você vai colocar esse valor, metade desse valor pra cima. No meu caso, eu tenho 15. Então, botei 7,5 pra cima, 7,5 pra baixo. Mesma coisa você vai fazer pras laterais. Aqui no centro, eu dei uma margem de 1 cm. Então, eu vim aqui esquadrando em 1 cm. Tá? E essa altura aqui é a altura do decote que você vai querer pra sua peça. Então, no ponto mais alto do ombro, você vai medir. Eu coloquei 22 cm. E botei aqui no meu centro frente. A partir daqui, a gente vai começar a dar o formato. Você pode fazer a mão livre ou você pode fazer com uma régua. Essa régua aqui, que é da Mundial, ela é bem bacana pra isso, porque ela tem toda uma marcação. Então, eu vou vir aqui e fazer do centro pra ponta, porque o meio desse recorte aqui do busto, do bojo, eu vou chamar de bojo, é a parte da curva mais acentuada. Então, eu faço pra cá. Giro a minha régua pra pegar mais ou menos o mesmo formato, não sair muito da posição. E vocês podem ver que esse meu recorte de bojo, ele não vem até o final da minha lateral. Eu tenho aqui ainda uma margem. Mesma coisa eu vou fazer pra baixo. A gente ainda vai passar pelo processo da etapa de prova. Pra conferir se aqui tá tudo certinho, se precisa de mais ajustes. Tá? Então, se for necessário, se você tiver um pouquinho segura, faz no Morim ou então no TNT pra testar a modelagem. É... Feito isso, a gente pode encerrar os recortes aqui. A gente vai eliminar esse centro da pence pra poder, quando costurar, a gente formar o 3D da modelagem. Mas eu ainda vou fazer mais um recorte aqui. Nessa direção aqui, do início do meu decote até o finalzinho aqui, olha, desse recorte do bojo, eu vou vir com uma leve curva. Então, eu vou pegar uma réguinha curva. Você pode fazer a mão livre, pode fazer uma reta também. Mas aqui, como a gente tá trabalhando com volume, né, o busto, ele tá sempre em formato mais arredondado. Então, eu não gosto de trabalhar com retas. Eu prefiro vir com curvas. Só que primeiro eu preciso achar a curva, né? Mas nada muito acentuado. É bem de leve. Então, assim, ó, olhando assim, parece que tá reto. Mas se eu tivesse feito retinho mesmo, ficaria aqui, olha. Aqui abaixo. Então, é levemente curva. Então, a gente vai ter quatro partes desse molde. Que vai ser a parte 1, que vai unir com a parte 2, a parte 3 e a parte 4. E no final, a gente vai unir tudo aqui no meio. Tudo isso aqui tem que acrescentar a folga de costura. Porque aqui são medidas finais. A parte de baixo, que a gente vai encaixar esse recorte, a gente tem que contar aqui, ó. Medida final. A altura da minha blusa da base é exatamente a medida da minha altura de cintura. Então, eu não vou mexer no comprimento. Aqui embaixo, eu vou encaixar uma saia pra fazer o vestido. Do início do meu molde até o início da minha pence, da base, eu vou ver quanto eu tenho. 8 centímetros. Do finalzinho aqui da pence pra fora, eu vou acrescentar o que falta pra completar a quarta parte da minha cintura. Então, é total dividido por 4. Eu preciso de 9. Eu ainda precisei sair 1 centímetro aqui. Agora, eu vou ligar aqui na minha cava. Sendo que a cava da minha base, como eu emagreci, ela já não é mais a minha medida. Tá? Porque essa minha base aqui, que eu uso, é tamanho 40. E eu tô vestindo 38 em cima. Então, a minha base, ela diminui... Minha cava, a medida de cava, ela diminuiu um pouco nesse meu processo de emagrecimento. Então, eu preciso sempre dar uma mexida aqui agora. Minha base... Minha cava agora, ela vem aqui. Preciso subir mais, senão ela fica muito aberta. Então, eu vou pegar... Se você fizer a sua base no seu manequim, você não vai precisar fazer esse ajuste, tá? É porque essa base eu já tenho de muito tempo. Então, eu vou ligar aqui o finalzinho da minha lateral até lá em cima da minha cava. E vou descartar isso aqui. E esse meio aqui também vai ser descartado. Essa medida vai ser a medida da minha alça. Eu posso medir aqui, ou então cortar uma medida aleatória e na hora da prova, fazer o ajuste da alça. Então, aqui tá o meu molde da frente. Eu vou fazer o das costas e depois eu vou mostrar tudo recortado pra vocês. Tá? Aqui a gente vai ter, ó, centro-frente, dobra do tecido, fio reto. Eu vou unir esse molde aqui, olha, quando eu cortar separando aqui, eu vou unir. Porque eu quero essa parte de baixo inteira pra encaixar o meu bojo. Na parte de trás, também copio a base das costas, transferindo a minha pence. É importante a gente medir a medida da lateral da frente, porque na costura essa parte vai se encontrar. Então, eu tenho 22cm de lateral. Venho aqui nas minhas costas, da base pra cima, coloco essa medida. E ela vai subir um pouquinho aqui, também ajustando a minha cava. Vou só refazer esse iniciozinho aqui, porque essa parte de cima do molde a gente não vai usar. Daqui desse finalzinho da minha lateral, pro centro das costas, eu não vou fazer retinho. Eu vou inclinar um pouco pra seguir a anatomia das nossas costas, que é funda, né? O centro das costas, ele tem essa profundidade da coluna. Então, se a gente deixar reto, vai formar um papo aqui, de tecido. Então, eu venho aqui, dou essa inclinada. Se eu fosse fazer bem retinho, esquadrando, pra vocês terem uma ideia visual, ficaria aqui em cima, tá vendo? Aqui na frente, eu vou acrescentar 1,5cm para o zíper, de margem, lá no corte. Aqui em cima, eu vou subir 1,5cm, dando sequência aqui na minha reta da lateral, porque eu vou colocar um elástico nessa parte aqui. Então, eu preciso acrescentar pra não tirar da minha lateral. Vou manter a pence da base. Quando eu fechar, a minha medida de cintura tem que ser exatamente igual a da frente. Então, eu tenho que conferir aqui do centro costas pro início da minha pence quanto eu tenho. E do final da minha pence pra lateral quanto eu tenho. Quando eu fechar essa minha pence aqui, vai dar certinho. Eu vou só dar uma ajeitada aqui nessa base, porque ela tá tortinha, essa parte aqui da cintura tá inclinada. Pronto, e essa minha peça das costas vai ser inteira. Se você quiser, você pode separar e unir com a costura, deixando um recorte aqui, mas eu não quero. Eu vou deixar todos os recortes pra parte da frente. E eu vou cortar essa peça aqui duas vezes separada, com a frente de margem pro zíper. Eu vou fechar essa pence pra poder cortar. Então, eu vou bater aqui as duas laterais. Aqui embaixo, eu também vou fechar. Então, esse aqui são os meus moldes da parte da frente. Eu vou cortar todas essas peças na parte externa e também pra fazer o forro. Então, cada uma dessas partes aqui, eu vou cortar duas vezes. E aqui eu tenho a dobra do tecido, eu vou cortar duas vezes na dobra do tecido. A parte das costas do meu molde é esse aqui. Vou cortar duas vezes separada. E pra parte da saia, você pode acrescentar uma saia vazia, uma saia lápis, rabo de peixe, godê. Pode botar um shortinho, uma pantacu, uma calça comprida e fazer o modelo que você quiser, tá? O foco mesmo é na parte de cima. Aqui eu tenho a parte do busto, já costurada. Então, eu juntei direito com direito e fechei. Onde tinha uma pence aberta no meio, né? A parte arredondada é a base do seio. E eu vou encaixar essa parte aqui em cima, com a parte arredondada pra cima. Então, eu coloco direito com direito e vou fechar aqui. Aqui eu tenho um lado do busto e aqui eu tenho o outro lado. Eu tenho quatro peças dessas, que são as duas partes externas e o forro. Costurei. Agora eu vou abrir. A gente tem que só tomar o cuidado de não trocar dessa forma aqui. A peça que vai ficar na parte interna, aqui no centro-frente, é a peça que tem o corte mais arredondado. A peça que tem mais um quadradinho é a lateral do busto, tá? Já vou preparar aqui as alças. Vou colocar direito com direito e fechar pra fazer uma tirinha de rolotê. Bem aqui na direção desse recortezinho, que é o centro, eu já vou posicionar as alças. Tô aqui com dois bojos, você pode escolher o formato que você quiser. Eu vou colocar aqui na parte do avesso de uma das bandas, né, da minha modelagem, por ter ali o excesso, como vocês puderam ver. Então, vai ficar assim, ó. Dessa forma, já dando formato 3D. Peguei o forrinho, coloquei direito com direito e eu vou costurar nessa parte de cima aqui, sem prender o bojo, tá? Agora eu vou abrir, vou puxar a minha folga de costura pro lado que vai ser o meu forro. Então, o lado contrário ali, onde tá encaixado o bojo, eu vou costurar bem, gente, a borda de montagem. E vai ficar assim, o pês-ponto bem fininho. Isso vai ajudar ao forro não ficar saindo pro direito da peça e ficar tudo bem assentadinho. Então, eu vou puxando dessa forma aqui e vou unindo as duas partes do tecido, sem pegar no forro. Agora eu venho com a parte que vai ser o meu corpinho, coloquei direito com direito com o meu bojo. E vou alfinetar ao longo ali daquela curva, né, que a gente desenvolveu lá na modelagem. Então, o lado ficou assim, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois de alfinetar os dois bojos e já deixar na posição final, eu vou vir com o forro do meu corpinho e colocar direito com direito. Agora, a gente vai entrar numa etapa um pouco mais complicada, que é pra dar o acabamento perfeito e embutido. Bem aqui no centro, eu preciso embutir esse início da costura do bojo. Então, eu coloco direito com direito aqui, nessa parte do centro, que fica um espacinho. E vou descer, pegando cerca de uns 3 cm do início do bojo. Tá? No final dessa costura, eu vou dar um pique e vou explicar novamente um pouquinho mais à frente. Depois que eu revirar, esse início vai estar embutido. Tá vendo aqui? É só acertar os cantinhos e pronto. Eu já iniciei aqui o acabamento do lado de cá, pra mostrar pra vocês como vai ficar. Então, aqui, eu ainda não finalizei o acabamento, mas eu quero mostrar pra vocês que a gente primeiro tem que fazer esse início aqui, porque senão depois a gente não consegue fazer, e esse finalzinho aqui. pra ficar o início aqui, embutido de cá, e o início aqui, embutido aqui. E só esse meio aqui, que a gente vai trabalhar com o viés taquara. Então, como que eu fiz aqui? Vocês viram que eu coloquei direito com direito. Costurei esse iniciozinho aqui por dentro. No finalzinho dessa costura aqui, onde eu fiz esse embutido, eu dei um pique, porque senão eu não ia conseguir virar, pra poder pegar aqui o tecido. Mesma coisa do lado de cá, direito com direito, eu embuti o início, aqui, como vocês estão vendo, cerca de 3cm, dei um pique no final da costura, revirei. O início tá embutido dos dois lados, e aí o restante aqui eu alfinetei, tá certo? Mesma coisa aqui já tá feito. Do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Direito com direito. Primeiro eu vou fechar metade dessa parte aqui, que vai ser a lateral, a cava, digamos assim. Então, só essas duas camadas. Vou dar um pique aqui no final da costura. Agora eu vou pegar aqui, já nessa mesma posição, e já vou encaixar, ó. O finalzinho do bojo aqui. Aqui eu vou ter o cuidado de pegar as quatro camadas. Mas eu também só vou costurar cerca de 2 a 3cm. Pronto, costurei aqui, vou dar um pique. E agora quando eu revirar aqui, já tenho aqui o acabamento do início dessa lateral, porque aqui eu já vou fechar a lateral, com as costas, e ó, esse início aqui tem que tá acabadinho. Como eu dei um pique no início, no finalzinho dessa costura aqui, eu consigo puxar, olha. Sem a peça repuxar. Do lado de cá, e do lado de cá também. Então agora eu vou alfinetar aqui, igual eu fiz aqui. Sem pegar o bojo, tá? O meu bojo tá mais aqui pra cima. Eu vou pegar as quatro camadas de tecido, que são os dois forros, e as duas camadas do busto. Depois de alfinetar tudo, eu vou vir fazendo uma costura reta aqui. Pronto, costurei aqui. E eu tenho esse resultado aqui, ó. Agora eu vou usar vieste taquara, que é utilizado pra lingerie. Ele tem um fundinho aqui, olha, um túnel, onde a gente vai conseguir colocar um aro de sutiã pra dar mais sustentação ao nosso modelo. Vou costurar o vieste taquara na parte de baixo do bojo. No pontilhado de baixo também. Costurei aqui na parte de baixo, eu vou tirar o excesso aqui de tecido, pra deixar uma limpeza mais bonita aqui. Agora eu vou tombar esse acabamento pra cima, tomar cuidado pra que não pegue nenhuma dobra. Vou tombar ele pra cima assim, e vou costurar na parte de cima. E aí a gente vai ficar com esse pesponto aqui, na parte de fora do bojo, e aqui dentro vai ter o vieste taquara. Agora eu vou utilizar o arco tamanho P, você vai utilizar o tamanho que você estiver usando aí na sua modelagem. Então eu vou separar dois. Ele tem um lado mais compridinho, que vai ser o lado que vai ficar pra dentro, e eu vou introduzir aqui. Na peça das costas, eu cortei um elástico medindo uns 3 a 4 dedos menor do que essa distância aqui. Costurei pelo avesso, esticando aqui na parte superior. Já fiz o acabamento de chuleado no overlock aqui no centro, onde vai entrar o zíper. E agora pra finalizar o elástico, eu vou virar uma vez aqui pro avesso, pra poder rebater esse elástico com uma costura reta. Direito com direito, vou colocar a peça da frente por cima das costas, vou embutir essa lateral aqui. A parte superior já tá pronta aqui. Aqui agora eu tô colocando direito com direito da saia da frente com a parte das costas. E tô unindo aqui pelas laterais. E aqui no centro das costas, eu vou chulear também no overlock pra deixar a abertura pro zíper. Pronto, saia costurada. Marquei aqui o meio da cintura da frente. Aqui na parte superior também já tenho esse pique feito. Vou posicionar da forma que vai ficar mesmo, assim. Vou colocar direito com direito. E vou casar os piques aqui no centro. E vou alfinetar toda a cintura. Depois passar uma costura na reta no overlock. Prontinho, costura feita. Tenho aqui a parte superior presinha na parte de baixo. Agora eu vou montar o zíper. Eu já fiz a prova aqui. Antes de unir, dessa parte superior aqui eu fiz a prova. E já marquei onde que eu tenho que pregar o meu zíper. Então eu tenho aqui marcadinho pra ficar certinho no meu corpo. Vou então fazer a montagem do zíper conforme tá explicado no vídeo que tá aí na descrição pra vocês. Vou colocar um zíper invisível. E depois eu vou fazer mais uma prova pra marcar a altura da bainha. E depois eu vou fazer mais um zíper. E depois eu vou fazer mais um zíper.